Atenção, uma autorizada cobrança, bola na segunda, trave, caixa! Caixa, caixa, caixa! Gol do Bahia! Luiz Otávio Zagueirão! Foi lá no segundo andar, numa cabeçada sensacional pra fazer o gol. Luiz Otávio. O terceiro feio do seu marcador, ainda o Rodriguinho, tira a zaga, volta no bate-rebate, luta muito o Bahia, tá ganhando na força, olha a bola na área, caixa! 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 O do Bahia! Eu acabei de falar, tá ganhando na força também o Bahia, no pé de ferro, na dividida, ganha o Bahia e manda a bola pro fundo do barmente. A bola no pé do galo e o cruzamento... Hulk tomando posição, quase 27 minutos, 18 por jogar, Hulk pra bola, perda esquerda, caixa! 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 Do galão da massa! Hulk para o Atlético! Diminui na fonte nova, Chouro Kubaca! Amora, meu galão querido! Depois de tomar 2x0, o Atlético diminui. Hulk no pênalti que o Sátio sofreu. Dois para o Bahia, um para o Atlético. Vamos empatar, galão da massa! Galão, Rezende! Hulk esperou a definição do goleiro, que foi pro canto esquerdo. Hulk tirou, tirou do goleiro, bateu no canto oposto. Hulk, na batida de segurança. Vai galo! Vai galo! Agora pro Keno, dominou pra perda direita. Caixa! Queimou! Gol! Galão! 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 Do galão da massa! O Atlético empata o jogo! O Atlético empata o jogo! Pouquíssimos minutos depois Que levou 2 a 0 A força do time no Atlético Aos 21 Toda etapa complementar Tem tempo pra virada O Galo empata o jogo 2 para o Atlético 2 para o Bahia Um golaço do Keno que levou pra perna direita E tirou longe do alcance Do goleirão Danilo Bica-bicudo Bica-bicudo O animal de novo O Keno recebeu na entrada da área E aí naquela batida Tirando do goleiro Ali só quem conhece caixa Ele tirou do zagueiro Chutou cruzado no ângulo O terceiro gol para o Natan Rolou pro Keno Vai fazer pro gol Caixa 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 É do galão Da massa Keno Keno Aos 31 minutos da etapa complementar Recebeu Ajeitou Na bela lua da grande área Enfiou um barraço Inapelável A bola vai pro fundo do barbante Pode ser o gol do título Pode ser o gol do título 3 para o Atlético Aos 31 minutos da etapa complementar Na Boa Terra É gol do galo na Fonte Nova É gol do galo na Fonte Nova É o terceiro No vira virou No vira virou Pode ser o gol do título É o galão da massa Abelado na frente do marcador Vira o galo na Bahia Vira o galo na Fonte Nova É gol do galo Pode ser o gol do título 3 para o Atlético 2 para o Bahia O Keno está comendo no Brasileirão Resende Senhoras e senhores Massa no galo Que virada espetacular Na Arena Fonte Nova O passe do Natan Que entrou a pouco Ele encontrou quem? O Keno O Keno estava na entrada da área E o Keno falou o seguinte Hoje eu vou decidir esse jogo Para dar o título brasileiro Keno No chute no canto baixo Keno De virada é mais gostoso De virada que pode dar título O brasileiro é melhor ainda Keno Vai galo Vai galo Cantar alto Para a massa ouvir Keno Está destruindo Galo 3 Vai apitar o árbitro 50 anos depois Batendo na travessando Vice 5 vezes O galão da massa Vem para fazer A festa Da apaixonada Torcida atleticana O galão da massa É bicampeão brasileiro 50 anos depois E hoje é de novo Dia de festa Hoje é de novo Dia de festa É festa na terra É festa no céu Muita gente não viu Esse grande título Mas está vibrando Agora está feliz da vida Porque é bicampeão brasileiro L ISSUE C régul Tchau Prodita Boa Boa Prodita Boa Obrigado.